Sistema da voz do vaqueiro do Nardé, tamo junto aí Vaqueiro olha pra mim, vaqueira olha pra mim Olha a pita de morão, vaqueira olha pra mim Vaqueira olha pra mim, vaqueira olha pra mim A pita de morão, vaqueira olha pra mim Todo e tanto e toda hora eu me lembro de você Vem pra perto meu bemzinho, vem que eu quero me aquecer Vamos construir a vida, vamos ser feliz assim Volta a voz e dá um grito e vaqueira olha pra mim Oi vaqueira olha pra mim A pita de morão, vaqueira olha pra mim Vaqueira olha pra mim, vaqueira olha pra mim Olha a pita de morão, vaqueira olha pra mim Todo e tanto e toda hora eu me lembro de você Vem pra perto meu bemzinho, vem que eu quero me aquecer Vamos construir a vida, vamos ser feliz assim Só pra voz e dá um grito e vaqueira olha pra mim Vaqueira olha pra mim Vaqueira olha pra mim Olha a pita de morão, vaqueira olha pra mim Vaqueira olha pra mim Oi vaqueira olha pra mim Olha a pita de morão, vaqueira olha pra mim Oi vaqueira olha pra mim Chama papai, tamo junto Cutuca Ai dó Opa aí ó Tamo junto teu parceiro Um abraço pra vocês e cidadã tá música Tamo junto